Vamos falar um pouquinho de amor. Essa canção se chama Amor, Força Natural. Amor, Força Natural Lava todas as tristezas da humanidade inteira Amor é força natural, um sentimento especial Amor é minha essência, meu caminho Amor é Deus no coração Quem tem amor não vive só Amor é o mandamento maior Amor é vento Que germina e floresce, alimenta toda a gente Amor é força natural, um sentimento especial Amor é minha essência, meu caminho Amor é Deus no coração Quem tem amor não vive só Amor é o mandamento maior Amor é força natural, um sentimento especial Amor é minha essência, meu caminho Amor é Deus no coração 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 Amor é Deus no coração